A cantora Ruslana, vencedora do Festival Eurovisão da Canção de 2004, liderou a manifestação de ativistas ucranianos esta terça-feira junto às instituições da União Europeia em Bruxelas. Os ativistas pedem sanções contra o regime do presidente Victoriano Kovitsch, acusado de ter depositado em países da UE dinheiro oriundo de corrupção, diz Ruslana. Esses ativos financeiros devem ser bloqueados, acompanhados por sanções, tais como a não concessão de vistos de viagem a estas pessoas, é o que pensam os simples cidadãos ucranianos que têm sido ignorados durante dois meses e que foram alvo de tortura. As novas leis que estão agora a ser adotadas são, infelizmente, uma página vergonhosa na história da Ucrânia. Temos um ditador no coração da Europa, Yanukovych. Na semana passada foram aprovadas leis restritivas do direito de manifestação para travar os protestos iniciados no final de novembro, quando o presidente recusou assinar um acordo com a UE em favor da aproximação à Rússia.